Fala Vascaíno, caveira da gama na área, trazendo o Vasco TV, nesse dia que já começa agitado, porque vida de Vascaíno é sempre agitado galera, sempre tem coisa pra falar, e a gente vai falar aqui da primeira coletiva do Jorge Salgado, o Jorge Salgado sentou lá em São Januário, do lado do Campeão, pra dar a entrevista coletiva dele, e a gente vai analisar o que que ele falou, desse início de trabalho do Salgado no Vasco, o cara já tá trabalhando, e vamos falar também sobre o Levenciano, o Levenciano quebrou o gelo, e deu um recadinho aí, beleza galera? Ó, você que tá chegando agora, se inscreve no canal se não é inscrito, já desce o dedo no like, é de graça, vamos junto, vamos analisar tudo isso aí, beleza? Solta a vinheta! Então é isso Vascaíno, primeiramente eu queria clarificar um negócio aqui, ontem eu fiz um vídeo falando do Leven, que vão ter ações buscando na justiça fazer o nosso estatuto valer, que a galera do Leven já tá correndo atrás, etc, 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 pois bem, a galera que gosta do Salgado veio me criticar, quando eu falo do Salgado, a galera que gosta do Leven vem me criticar, deixa eu deixar bem claro aqui, eu já falei isso, você que acompanha meus vídeos, sabe que aqui é Vasco, aqui é Vasco, eu não sou Leven, eu não sou Salgado, eu não sou Bolsonaro, eu não sou Lula, não tem essa, a nossa sociedade tende a polarizar tudo, então é o seguinte, eu sou Vasco, só que todo Vascaíno tem uma preferência, e eu não fico em cima do muro, Caveira não fica em cima do muro, galera, entendeu? Tem gente que não quer dizer se prefere X ou prefere Y, e eu falei aqui que eu preferi o Leven, que eu apoiei o Leven, eu deixei bem claro isso, mas eu venho falando desde quando deu o Salgado, eu fiz uma análise aí que você pode ver nos nossos vídeos, do que esperado o Salgado, e eu falei coisa boa do Salgado, sabe por quê? Porque tem coisa boa, entendeu? E já começando a analisar aí, a gestão do Salgado, o Salgado ontem sentou na mesa, já fez a coletiva dele, chegou com o Alexandre Campello, Campello já apresentou ele como presidente, né? O cara já começou a trabalhar, e ele já, de começo, já abriu a coletiva, falando que ele quer equilibrar as finanças e montar um time forte. Então, meu amigo, o que vem por aí é a tal famosa da austeridade. Queria trazer uma reflexão aqui, galera, sobre uma linha, essa linha do Salgado, que o Salgado está trazendo, que é mais ou menos a mesma do Alexandre Campello, porém com uma grande diferença. Ele vai fazer, de início, Deus queira, né? É a proposta dele, uma coisa que o Campello não conseguiu fazer. Ele quer trazer 70 milhões para equilibrar o fluxo de caixa e quer trazer 150 milhões para comprar a dívida de curto prazo do Vasco. Galera, isso muda totalmente o nosso cenário inicial, tá? Porque caem as peioras, deixa de ter salário atrasado, beleza? Agora, uma reflexão. Você lembra quando a torcida do Vasco começou a falar de bandeira de melo? O cara foi até, o flamenguista bandeira de melo, foi até cogitado no Vasco, né? Tinha nego na internet pedindo bandeira de melo. Você lembra disso, seu torcedor? E aí, você lembra? Você era a favor de trazer bandeira de melo? A gestão do bandeira de melo não é por ser o bandeira de melo, é que foi provada que deu certo no Flamengo. O Flamengo tem, meu irmão, tem as particularidades dele. Eu nunca comparo o Vasco com o Flamengo, tá? Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porém, indiscutivelmente, a linha do bandeira de melo foi discutida para ser trazida no Vasco e o Vasco ainda estava querendo que isso fosse trazido para o Vasco. Pois bem, meu irmão, salgado é exatamente isso, tá? E trazendo esses 220 milhões, realmente são 220 milhões de reais para começar a gestão e eu posso te dizer, meu amigo, é totalmente diferente do que o Alexandre Campelo fez. Porque o Alexandre Campelo pegou o Vasco devendo salário e pagando salário atrasado, entendeu? Então tem isso, galera. Vamos pensar nisso também, tá? Iniciando essa análise aí. E aí, galera, 220 milhões ajudaria o Vasco a comprar dívida de curto prazo e 70 milhões para gerir esse início aí de mandato? O que você acha? Outro ponto da coletiva do Salgado foi ele falar sobre a equipe dele, né? Uma equipe profissional. O Osório também falou sobre isso. O Osório falou que muito provavelmente seria o melhor quadro da Série A e realmente tem muita gente ali que me agrada, tá? Eu falei isso, venho falando isso nos vídeos quando eu analisei a possível gestão do Salgado, que tem alguns caras ali, como o Marcos Amorim, que a gente ainda não sabe se vai estar lá diretamente com uma cadeira. O Adriano Mendes, que é um cara que, pô, todas as vezes que ele falou, me chamou a atenção pelo nível do discurso dele, sem ataques, falando em números. Agora, é um cara de número. Tem que ter um equilíbrio entre número e paixão, tá? Isso daí é uma coisa que o cara do futebol, o cara do marketing ali ao lado da Adriano Mendes, tem que ter um cara para segurar, mas tem que ter um cara para soltar. Então, a equipe que ele está montando é uma equipe profissional de gestão para gerir o Vasco como empresa, né? Me chamou muita atenção que eles vão dividir o marketing em quatro setores. Você, mídia, relacionamento, novos negócios e comercial. Essa do comercial, cara, é algo que realmente eu tenho comigo há muito tempo, que o Vasco precisa um foco muito forte no comercial dele. Alguém com força para abrir portas para o Vasco da Gama, que o Vasco hoje tem os piores patrocínios, o Vasco hoje tem parcerias que... Antigamente não tinha nem parceria, hoje já tem parceria, mas são parcerias que não são tão rentáveis para o clube, entendeu? Pelo menos para o tamanho da marca Vasco da Gama, entendeu? O Vasco precisa se posicionar, e isso que eu gostava no Levin, mais uma vez falando, do posicionamento, entendeu? Posicionamento de quem tem 20 milhões de torcedores nas costas, meu amigo, entendeu? Porque às vezes parece que o Vasco se posiciona como o América, o Bangu, nada contra o América e o Bangu, cara. Mas o posicionamento é outro, cara. Não dá para comparar o Vasco com o posicionamento do Vasco, por exemplo, com o posicionamento do Fluminense, cara. O Fluminense é muito menor, cara. O posicionamento do Fluminense, de repente, vai se olha, pô, a nossa torcida é elitista, tem um poder de consumo grande. Meu irmão, o Vasco é povo. O Vasco é o clube do povo. O Vasco tem 20 milhões de torcedores. Esse é o posicionamento que o Vasco tem que ter. E tem que pedir em troca a altura, entendeu? A altura. E esse departamento comercial é o departamento comercial que vai trabalhar muito. Parece que os caras já estão conversando com algumas empresas para patrocínio, né? Sempre assim, no início, eu quero ver isso confirmado. Mas me alegra em saber que o Vasco vai ter um departamento comercial. Vai ser tocado pelo Vitor Roma. O Vitor Roma está dando várias entrevistas por aí. E falando bastante aí do departamento de marketing. Vitor Roma, pô, desejo boa sorte para você. E realmente, acho que o Vasco, tendo um departamento focado no comercial, tem muito a ganhar, galera. Cara, uma outra coisa que o Salgado falou e eu fico meio assim, porque é a tal da pacificação, né, cara? Hoje está meio que virou uma utopia a pacificação no Vasco, né? Primeiro porque o time não ajuda a criar esse ambiente, né? Se a bola estivesse entrando, galera, foi o que aconteceu no rival, né, cara? A bola começou a entrar e a pacificação vem, cara. Porque no final somos todos vascaínos, somos todos torcedores. É isso que acontece. O Vasco, a bola não entra, o Vasco ganha uma vez a cada 10 jogos, entendeu? Pô, a tensão aumenta. Só que o Salgado disse que vai fazer de tudo pela pacificação no clube, né? Então, Salgado, é... Pô, toma um passo aí, cara. Vai atrás do Levenciano para conversar. Ele falou sobre o Levenciano. Ele falou, ó, o Levenciano, ele... Eu esperava uma ligação dele. Se ele demorar muito, eu vou entrar em contato. Pô, Salgado, você vai esperar as festas passar? Pô, o Vasco tem pressa, Salgado. Não dá para ficar esperando as festas passarem, meu irmão. Cara, vamos lá, cara. Passa a mão no telefone. Pô, liga para o Leven. Convida o Leven. Convida o Leven para trocar uma ideia, pô. Convida o Frias. Convida por todo mundo, cara. Aliás, não é só quem estava lá para ser candidato, não, cara. O Vasco tem que estar aberto, Salgado. Então, ó, legal que ele quer a pacificação. Isso é algo, pô, primordial para quem entrasse lá no clube, né? Agora, vamos ver os atos, né? Uma coisa é o discurso, né? Eu quero ver a coisa correr e realmente ir para esse sentido. Pacificação já! E, por último, aí na análise da coletiva do Salgado, galera, ele falou sobre o Benítez, né, cara? Dessa vez ele acertou o nome do jogador, Benítez mesmo. E ele disse que vai estar tentando a prorrogação do empréstimo do Benítez até o final do Campeonato Brasileiro. Coisa muito corriqueira com vários times. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, eu acho que o Independiente tem que pensar bem aí e deixar mais dois meses. Até porque o Benítez não vem jogando. Isso é negativo para o Independiente que quer fazer uma venda, né? Pô, qual time vai comprar o Benítez agora com o aproveitamento que o Benítez tem nos últimos três meses? Será o Independiente que você vai vender ele assim por 20 e poucos milhões, por 4 milhões de dólares, 60%? Então, ó, renova o empréstimo, pô. O Salgado vai tentar renovar o empréstimo e, segundo ele, ele vai tentar comprar o Benítez. Eu acho um pouco difícil. Tendo em vista o discurso dele pé no chão, né? De repente, ele vai analisar, tentar uma negociação melhor, né? Na verdade, porque o Independiente está jogando duro nisso daí, mais 20 e poucos bilhões por 60%. Vamos lá, né? Não acredito que vai ter uma variação cambial nesse período, até janeiro aí, fevereiro, né? Então, vai ser mais ou menos isso, 20 e poucos bilhões, né? Mas, se ele conseguisse o empréstimo, já seria um grande passo aí na luta contra o rebaixamento, né? Benítez tem que ficar, né, galera? O que você acha? Comenta aí. Para finalizar essa resenha, galera, o Levenciano, de férias, curtindo as festas, descanso merecido, o cara é uma máquina de trabalhar e vai passar o Natal com a família e está acompanhando, óbvio, né? Está quieto no canto dele, está deixando as coisas correrem, como ele disse que deixaria, né? Mas, ele ouviu um comentário, uma entrevista do Vitor Roma, falando sobre a situação que o Vasco não tem dinheiro para buscar, não tem garantias, é difícil dar garantia, que o Vasco não consegue dar garantia para pegar empréstimo, para pegar, para trazer investidor. Isso todo mundo sabe, pô, isso daí eu sei, você sabe, meu pai sabe, pô, minha avó sabe, todo mundo sabe, pô. Então, o Levenciano passou a mão, mandou um WhatsApp para alguém e falou, ó, pô, mandou um recado aí para o Vitor Roma, né, cara? Pô, isso aí todo mundo sabe. A diferença do projeto que eu montei, Levenciano falando, né, é que eu estruturei um plano de negócios onde eu criaria novas receitas. E essas novas receitas seriam garantia. Hoje o Vasco não tem estrutura, foi isso que ele quis dizer, para dar garantias. Mas o Vasco do Somamos com o Business Plan em ação, a coisa já acontecendo, criaria essa garantia para trazer novas receitas para o Vasco. Foi isso que ele falou, entendeu? E aí, galera na internet, mais uma vez, meu irmão, fica feliz em ouvir o Levenciano, né? Vamos acompanhar os próximos capítulos disso. O Levenciano está no canto dele, a gente já sabe das ações que devem estar pingando na justiça nas próximas semanas aí. A gente está de olho em tudo aqui, qualquer novidade, galera, a gente vai trazer para você, beleza, galera? Chegou até o final, não deu like, solta o dedo no like, galera, beleza? Se inscreve no canal e a gente volta hoje à noite, beleza? Saudações, vascaínas! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!